Música Fala galerinha, começando mais um videozinho pra vocês, aquele que eu tinha prometido né, lembra que eu falei que ia jogar o micro-ondas e o aspirador de pó fora? Estamos aqui, eu e Rafinha, Rafinha e eu, você vai ajudar o pai hoje? Jogar no lixo? Vai? Ah, então tá bom. Meus amigos, é o seguinte, antes de começar esse video, fica comigo até o final, que é um video bem legal, curiosidades pra vocês aí no Brasil, e pra quem aqui não sabe sobre essa cartilha aqui, de como depositar o lixo né, é uma dica né, eu também aprendi, e aí a gente vai tá fazendo isso aí pra tá ajudando também. E uma curiosidade né, antes de começar o videozinho aí, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, já ativa aí o sininho de notificações, e depois aquele like né, o like ajuda também o canal, comenta né, se você mora aqui no Japão e também descarta o lixo, eu já descartou errado, eu já fiz até um video anteriormente aí que eu tinha jogado errado e foi devolvido né, porém hoje a gente vai jogar certinho, e vamos que vamos, beleza? Esse lixo do saco amarelo, ele é o triturável tá, esse saco aqui é o grande, então esse eletrodoméstico aqui, esses dois, ele cabe, cada um né, cada um cabe no saco, porém, se ele não coubesse né, teria que comprar esse papel amarelo aqui ó, talvez aí na câmera vai dar pra vocês verem, tem o saco amarelo e tem o papel, o papel você encontra no combine né, lojas de combine tem, né, se é lixo triturado, você vai comprar o amarelo, pregaria aqui no micro-ondas e depositaria lá no lixo, na lixeira lá, é, no dia certo né, que seria hoje. Beleza, então agora eu vou tá colocando aqui, porque eu já tenho lixo lá e eu não posso perder, cuidado, opa já vai, ó Rafinha, agora vamos colocar aqui Rafinha ó, ó, vamos colocar o aspirador, esse aspirador, pra quem não assistiu o vídeo anterior, ele não tá funcionando, tá, se ele tivesse funcionando, a gente ia fazer uma doação, aliás, ele está funcionando ali, ele tem um carregador, porém, depois que tira da tomada, ele fica, um, dois minutos já para, então, eu tenho até vergonha de doar pra alguém, e a pessoa depois fala, pô, o cara me deu um negócio aí que não funciona, então ele vai ser descartado hoje, então, ele vai aqui ó, tá vendo ó, coube no saco, então, vou só, depois eu finalizo ele aqui, amarrando aqui, vamos aqui ó, finalizar, é, o aspirador vai pro lixo Rafinha, ó, finaliza aqui, esse aqui depois tem que, vou marcar o nome, o meu nome aqui, tem um espaço aqui pra marcar o meu nome, agora Rafinha, vamos colocar o micro, o micro-ondas, eu já até lacrei aqui, mas lá dentro, ele já saiu o, a tinta branca, né, qual que é o problema dele, que usar ele descascado? ah, pode cair no alimento, ai, então, resolvemos jogar fora, porque, como ele tá descascado por dentro, e a pessoa for usar, pode, sei lá, voar, pedaços de, da tinta, no alimento, então, enfim, é, vamos descartar, tá bom? vamos ver se ele vai caber aqui também, ele tem que caber certinho, ó, vamos pôr o fio aqui pra dentro, aí, agora a gente vai, a gente vai pregar aqui, a gente vai jogar lá no lixo, Rafinha, ó, jogar no gomi, jogar no, é, no gomi, né, tá falando até, em japonês, cara, vou jogar no gomi, antes que o cara passa, né, se ele passar, é, lá fora, ó, olha aí que beleza, olha, se caso ele não coubesse aqui nessa embalagem, aí teria que ser no papelzinho, tá, então beleza, agora aqui já tá pronto, coisa simples, né, leu a cartilha aqui, e tá dentro do, da regra aqui, só depositar lá, o pessoal vai passar e vai pegar, então é isso aí galera, o lixo já tá jogado, e é simples assim, valeu, até o próximo vídeo aí, tamo junto, continua seguindo a gente aí no, no canal aí, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!